E aí, amigo? E aí, amiga? Bom dia, tudo bem? Olha, eu sou o Vitor Ibrahim e ao longo dessa semana eu fiz um convite a todos aqueles que me assistiram. O desafio era ler o Salmo 139 e cada dia extrair algum aprendizado com o objetivo de misturar as páginas da Bíblia com as páginas da nossa vida. Ontem, lemos do verso 1 ao verso 3. Hoje, começaremos no verso 4. Então, pegue sua Bíblia e me acompanhe na leitura. Salmo 139, verso 4. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Querido, o salmista aqui, ele tem revelado um pouco mais de um dos atributos de Deus, que é a onisciência. Para alguns, o Salmo 139, ele é a coroa dos salmos. Porque aqui, você pode sim encontrar reflexões práticas para a sua vida, mas você também encontra uma revelação de um atributo muito importante do nosso Criador. Sabe, uma vez uma amiga falou assim, ô Ibrahim, você acha mesmo que Deus está preocupado comigo? O que eu faço, eu deixo de fazer. Ele tem muita coisa para se preocupar. Bom, o que o Salmo está dizendo é que sim, ele se preocupa comigo e com você, e ele sabe muito antes até de você falar. Ele te conhece tão bem, que antes de que a palavra chegue à boca, ele já conhece você. E sabe o que o salmista fala no verso 6? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Sabe o que ele está dizendo para mim aqui? Que isso aqui é tão maravilhoso que não tem muito como explicar. Não tem como explicar um Deus que nos conhece tão bem, que nos sonda. Sabe, quando eu tinha ali mais ou menos uns 12 anos, uma prima minha chegou para minha mãe e falou assim, tia, deixa eu levar o Vitor para a igreja. E minha mãe, ela é daquela teoria, filho meu, vai aonde eu for. E como ela ia para uma religião espírita, de matriz africana, na cabeça dela eu teria que acompanhá-la. Mas Deus ali já operou, e ela falou assim, não, mas tudo bem, ele pode te acompanhar à igreja. Comecei ali participando da igreja, da liturgia, fui coroinha, fui catequista, fui perseverante, fiz o Crisma, e estava ali, participando. Sabe, cada vez que eu leio o Salmo 139, eu vou vendo como não tem para onde fugir do Espírito de Deus. E Deus vai nos guiando por caminhos que às vezes a gente não entende. E eu te digo mais, quem me conheceu naquele período, não diria que hoje eu seria um ministro do Evangelho. Mas eu quero que chamem a atenção para uma coisa. eu não sei por onde você tem andado, eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas eu conheço um Deus, um Deus que te conhece, te sonda-se, e que antes de você falar, Ele já conhece o seu coração. A vida me conduziu para outras direções, e depois de um tempo, eu saí daquela igreja e fui ter outras experiências. Mas isso eu vou te contar amanhã, porque hoje eu quero chamar a sua atenção para uma outra coisa. Sabe, o salmista aqui também fala que se suba aos céus, lá o Senhor está. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Querido, nesse momento de reclusão social, pandemia, talvez você não tenha vontade nem de sair da cama, porque está preocupado com o que vai acontecer com a sua vida financeira, com o seu trabalho, com a sua família, talvez tenha perdido um ente querido, e está se perguntando, mas cadê esse Deus, que se revela pelo salmo, como um Deus onisciente? Deixa eu te falar uma coisa. Acalma o teu coração. Confie em Deus. Ele ainda está no controle de tudo. Ele quer caminhar ao seu lado. Ele quer habitar na sua casa. Ele quer estar, inclusive, aí, no seu ladinho. Seja na cama, no sofá, na cozinha, seja onde for, mas que seja com o nosso Criador. Você quer isso? Então, que no dia de hoje, você inclua isso nas suas orações. Vamos falar com Ele? Pai, tal conhecimento é maravilhoso demais pra gente. É de sobremodo elevado que a gente não consegue nem explicar. Mas somos gratos, porque é o Senhor que está no controle de tudo. Porque o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente, capaz de mudar qualquer cenário. Capaz, por exemplo, de pegar um cara como eu e ir transformando e lapidando dia após dia. Talvez, Pai, eu esteja falando com alguém que está desesperado. Acalme o coração dessa pessoa e faça com que ela lembre que não tem pra onde se esconder. Lá, o Senhor estará. Nos dê um dia abençoado. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, um ótimo dia e até amanhã. attacked. Até amanhã. Tem paciência, tem paciência. Abertura